O acidente ocorreu logo depois das quatro horas da tarde na rodovia PR 280 e envolveu esta caminhoneta F1000, carroceria de madeira e este veículo Gol, os dois com placas de mariúpolis. Depois da batida, o carro foi parar fora da pista, descontrolado, acabou caindo em um barranco na margem da rodovia. No Gol, estavam três pessoas, um casal e uma filha. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e o Corpo de Bombeiros, com ferimentos, foram trazidas para casas hospitalares de Pato Branco. No local, também esteve a Polícia Militar de Clevelândia e a Polícia Rodoviária Estadual Postos de Mariúpolis, que controlou o trânsito, que ficou lento e em meia pista. A PRE informou no boletim da ocorrência que o motorista da F1000 fugiu do local e não foi identificado. Já as pessoas do carro foram socorridas e também não foram identificadas. As causas do acidente ainda são oficialmente apuradas.